Olha, uma loja de carros foi fechada pela polícia por suspeita de ser usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas na Zona Leste de São Paulo. Ao menos 21 carros avaliados em mais de 2 milhões de reais e que estavam sem documentos foram apreendidos após uma denúncia anônima. No local, a polícia também encontrou drogas e munições de armas. O gerente da loja foi preso em flagrante. As investigações apontaram que a revendedora de veículos seria ligada a uma facção criminosa e que seria também um ponto de distribuição de entorpecentes na região.